Luiz é caminhoneiro, viaja o país todo e reclama do preço do diesel. O aumento do combustível aumentou muito mais do que o frete da gente. Não tem condições, não acompanha não. Hoje é dia 20 de abril e só este mês a Petrobras reajustou o preço do diesel nas refinarias 15 vezes, a gasolina 13 e quase sempre para cima, poucas vezes para baixo. Nas refinarias a gasolina ficou 3,5% mais cara nesses 20 dias. O diesel subiu mais, somando 6%. Os reajustes frequentes têm relação com o preço do petróleo no mercado internacional. Como antes isso não era notado, a gente acabava que não percebia tanto. Agora o preço da gasolina vai oscilar, entre outros fatores, com o preço do petróleo internacional. Difícil é o consumidor entender por que o combustível não para de subir. Tem dia que você acorda de manhã, está lá em cima, tem dia que você acorda lá embaixo, não dá para entender esse preço. Não dá para poder andar com esse preço não, né? Um absurdo. Sempre resta a alternativa do álcool, que agora está com preço melhor em várias regiões do Brasil. Quando o álcool está de 65 para baixo do valor da gasolina, compensa, segundo os técnicos, segundo os entendidos, compensa você abastecer com álcool. Obrigado. Obrigado.